Tadeu anuncia a mudança no Bigfone e surpreende a todos. Como todos sabem, o Bigfone vai tocar no domingo no BBB24. Porém, o assunto mais comentado do momento é que Tadeu pediu para Fernanda, a líder da semana, dar as pulseiras para quem é alvo dela. Ela deu para Alane, Yasmin, Beatriz e Deniziane. Porém, a reação de Beatriz foi inesperada. Ela chamou Fernanda de falsa. A internet toda está dizendo, como assim falsa? Se nem amiga elas são? Nem aproximação tem de uma com a outra? Porém, a reação de Fernanda foi inesperada ao chamar Beatriz de maluca da galera e ainda chamou ela de VTzeira. A internet amou muito Beatriz ser chamada de maluca, pois ela faz muito VT para se aparecer. Além disso, ela grita a todo momento, Brasil! O Brasil! Tadeu anunciou a mudança no Bigfone. Ele disse que, em vez de tocar no domingo ao vivo, durante o programa, o Bigfone vai tocar no domingo às 18 horas e 20 minutos. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante. E curta o vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança.